O senador Ricardo Ferraço pediu a suspensão da sabatina. Para ele, era necessário antes fazer uma audiência pública com a participação de convidados. O objetivo seria esclarecer se o indicado Luiz Edson Fachin violou a Constituição do Paraná ao exercer a advocacia ao mesmo tempo em que era procurador do Estado, no começo dos anos 90. A proposta ganhou o apoio de senadores da oposição. Nós estamos discutindo aquilo que a Constituição diz. Se não tem a reputação ilibada, ele não pode ser sequer arguído por a Comissão de Constituição e Justiça. O presidente em exercício da comissão, o senador José Pimentel, disse que a questão de ordem levantada pelo senador Ferraço foi rejeitada na reunião anterior. Então Ferraço pediu que a realização da audiência fosse decidida por todos os integrantes da comissão. A proposta foi rejeitada. Em seguida, Fachin foi chamado. Quando falava de sua trajetória, emocionou-se ao lembrar da infância na lavoura no Rio Grande do Sul. Na minha alma sempre falou alta lembrança de meus pais e meus tios. O senador Aluísio Nunes foi o primeiro a perguntar sobre o impedimento para o exercício da advocacia no tempo em que era procurador do Paraná. Fui procurador do Estado, a nativa, hoje estou aposentado. Quando ingressei na Procuradoria do Estado de São Paulo, prestei concurso e aprovado, fui nomeado. Eu sabia, professor Fachin, que a legislação paulista, a lei orgânica da Procuradoria, me vedava exercício profissional. Fachin respondeu que o Estatuto da UAB só proíbe a advocacia aos procuradores se for contra o Estado. Depois lembrou da revisão da Constituição do Paraná no ano 2000, que liberou a advocacia para os procuradores. Nove anos depois de eu ter assumido. É possível dizer que a revisão não alterou o dispositivo de 89. Mas, de qualquer sorte, se dúvida houvesse, a revisão constitucional da Emenda 7 teria espancado toda e qualquer dúvida. E aí Obrigado.